Socorro, hein? Socorro pra gostosa! Esse é o Mano de Jemiltinho! Aê, prepara, quer mais uma, tá? Só putaria! Que tamozinho, hein, pai? A novinha tá com medo porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor, tudo tem sua primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual É mais fácil que dançar, não precisa de manual É só tu pegar, você encaixa ela no meu pau É só tu pegar, você encaixa ela no meu pau Quando o DJ Miltinho mandar, você encaixa no pau Quando o Oliveira mandar, você encaixa no pau Vou repetir pra você, não precisa de manual É só tu pegar, você encaixa ela no meu pau É só tu pegar, você encaixa ela no meu pau Fico de quatro, que hora é essa? Pro DJ Miltinho eu já vá, pepeca Tu tá ligado que eu gosto da peça Quando o teu piro me penetra A novinha tá com medo porque ela nunca fez Não fica assim, meu amor, tudo tem sua primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual É mais fácil que dançar, não precisa de manual É só tu pegar, você encaixa ela no meu pau É só tu pegar, você encaixa ela no meu pau Quando o DJ Miltinho mandar, você encaixa no pau Quando o Oliveira mandar, você encaixa no pau Vou repetir pra você, não precisa de manual É só tu pegar, você encaixa ela no meu pau É só tu pegar, você encaixa ela no meu pau Fico de quatro, que hora é essa? Pro DJ Miltinho eu já vá, pepeca Tu tá ligado que eu gosto da peça Quando o teu piro me penetra Ficom da noia O чтобы pra sensitive Louvre Ficom da noia Ficom da noia FICOM DA NOIO FICOM DA NOI FICOM DA NOI FICOM DA NOI AFICOM DA NOI FICOM DA NOI AI besar Ficom da Londinhos Obrigado.